Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um da playlist Papo Cueca, caso você não conheça a playlist aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima, vai lá dar uma olhada que são aqueles vídeos o quê? Que tabus são quebrados e a gente bate um papo aqui direto e reto, sem meias palavras. E aí vocês me pediram muito pra falar sobre como vencer o vício em masturbação. Deixa eu só deixar algumas coisas claras aqui antes da gente entrar no assunto de fato aqui do vídeo. Não tô dizendo que a masturbação faz mal à saúde, até porque não é isso que a comunidade médica e científica diz. E eu também não estou aqui levantando a bandeira da masturbação, isso é uma coisa muito pessoal. Tem a questão religiosa no meio, também não vou abordar sobre isso aqui no canal, até porque esse não é o meu intuito aqui no canal, eu tô aqui pra falar sobre moda, cuidado e lifestyle masculino. Inclusive, se você curte esse estilo de vídeo, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal logo, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, esse daqui, eu vou falar sobre a questão de como vencer o vício em masturbação, que é o que eu recebo muito lá no meu Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, na DM, tem muito adolescente que me pergunta isso. Então, resolvi fazer esse vídeo com esse intuito, beleza? Caso você não saiba se você tá viciado ou não em masturbação? No final do vídeo, eu vou te dar algumas dicas pra você tentar chegar a essa conclusão, se você tem esse vício ou não. E aí, lembrando que alguns vídeos do Papo Cueca aqui no canal, no caso desse daqui, é patrocinado pela Insider, que é uma marca com roupas com tecidos tecnológicos que são anti-odor, antibacteriano, que não amarrotam. E aí lá, eles têm camisetas, inclusive essa aqui que eu tô usando, é da Insider. Tem cueca, tem meia. Vou deixar o link da Insider aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também o cupom de desconto T12, que te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto lá no site da Insider, beleza? Então, se você não conhece a Insider, vai lá, porque você tem dois motivos pra ir lá. O primeiro, porque ela é uma marca com qualidade e você não vai se arrepender de comprar nenhum dos produtos que eles têm lá. Porque, gente, sério, custo-benefício vale muito a pena por conta da qualidade e da durabilidade. E o segundo, porque eles estão apoiando esses estilos de vídeos aqui no canal do Papo Cueca. Então, vamos lá pras dicas de como vencer o vício na masturbação. Primeiro ponto é você identificar quais são os gatilhos, o que te causa esse gatilho. O gatilho, o que é isso? É o que te dá a vontade de você ir lá e se masturbar. E aí, esses gatilhos, eles podem ser externos, quanto eles podem ser internos também. Então, vamos falar um pouco sobre os gatilhos externos e depois a gente fala dos gatilhos internos. Os gatilhos externos podem ser filmes que você esteja assistindo, né? Sei lá, se você tem hábito de assistir filme adulto, óbvio que aquilo vai ser um gatilho gigante pra você sentir a vontade de ir lá se masturbar. Pode ser também algum seriado que não necessariamente seja um seriado com conteúdo adulto, mas que seja um seriado com cenas muito picantes e tal. Pode ser um gatilho. Alguma rede social, sei lá, algum perfil que você esteja seguindo. Não só, porque às vezes quando a gente fala perfil, né? Fica muito ligado ao Instagram. Mas não necessariamente no Instagram. Pode ser algum perfil que você siga no TikTok ou alguma outra rede social que você esteja fazendo parte aí. E aí você segue algum perfil que quando sobe o post desse perfil na sua timeline, pode te causar o gatilho de você sentir vontade de ir lá se masturbar. Então, você precisa identificar quais são os seus gatilhos externos. Pode ser, de repente, algum outro site que você acesse. Pode ser algum livro que você esteja lendo, alguma revista. Enfim, gente, gatilhos externos são coisas que estão à nossa volta, né? Dentro daquilo que a gente está vendo. E até mesmo do que a gente está ouvindo, de repente, o estilo de música que você está ouvindo. Tipo de podcast que você esteja ouvindo. Isso pode estar servindo como gatilho para você sentir a vontade de ir lá e se masturbar. Então, esses são alguns dos gatilhos externos. E aí, bora falar agora sobre os gatilhos internos. Que pode ser, de repente, o cansaço, o estresse, a correria do dia a dia, a tristeza. Porque tem alguns caras que, às vezes, usam a masturbação como uma forma de aliviar o estresse. Tem muitos comentários lá no Instagram, quando eu faço algum post, na DM, ou até mesmo lá no grupo do Telegram. Às vezes, eu dou uma passada lá, olho rapidinho o que está rolando. E eu percebo muito isso. Que alguns caras, às vezes, chegam em casa e estão sobrecarregados do dia. Estão estressados, esgotados. E aí, eles usam a masturbação como uma forma de aliviar o estresse. E aí, alguns até falam que usa antes de dormir, que vai lá, se masturba para dar uma relaxada para poder dormir. E aí, com o tempo, isso acaba virando um vício, né? Porque o cara já não consegue mais dormir se ele não se masturbar. Então, ele não consegue relaxar para dormir. E aí, isso é uma coisa que, né, tem que ficar atento em relação a isso. Tudo que causa algum tipo de dependência que a gente não consiga, um outro passo na nossa vida, como a questão de dormir, se não tivesse, não se masturbar, isso é um caso de ficar com o alerta ali. Então, esses são alguns gatilhos internos. De repente, pode ser que você não tenha gatilhos externos. Você só tenha gatilho interno. Pode ser que você não tenha gatilho interno, que você só tenha gatilhos externos. Então, para, identifica. Identificou quais são os seus gatilhos? Segundo ponto para você perder, largar, se livrar do vício e masturbação. É você eliminar todos os gatilhos. Então, você tem que tirar tudo isso da tua vida. É o filme que você está assistindo? Para de assistir. É o site que você está acessando? É o livro? É a música? É o perfil que você está seguindo em alguma determinada rede social? Para de seguir. E essa é a segunda dica e ela é muito importante porque, quer dizer, todas as três dicas que eu vou dar aqui, elas são extremamente importantes para você conseguir se livrar desse vício. Mas essa segunda, eu acho que é uma das mais difíceis. Eu acho que a mais fácil é você conseguir identificar. Vai lá, faz um esforço e elimina. Tira todas essas coisas. E o terceiro passo é a persistência. Na verdade, o terceiro passo é mais difícil que o segundo. Porque você persistir naquilo é difícil. Porque de repente, quando você está naquele momento de fraqueza, de repente, para a galera que tem um gatilho interno, você está lá estressado e tal. Então, você persistir, isso pode ser uma barreira muito grande para você conseguir. Mas aí, você tem que trazer a sua memória, como você se sente depois daquilo e como você se sente com o fato de você estar viciado em uma prática que você não quer ter esse vício. Então, você precisa de quê? Persistência. E persistência é uma coisa, assim, que às vezes é um pouco ingrata. Porque a gente está ali persistindo, mas acontece e tem um dia que às vezes a gente derrapa. Um dia que, sei lá, acontece isso para qualquer coisa na vida. Persistência para qualquer área. A persistência não é você não só cometer ou só continuar no caminho. É quando você dá aquela derrapada. Quando você erra, você não desistir e jogar tudo para o alto. Ah, desisto. Não consigo. Não. É você persistir. Então, a persistência, ela está muito mais ligada diretamente ao você recomeçar, a você continuar, a você levantar do que você propriamente não cair. Porque quando você está firme, é fácil persistir. Mas na hora que você dá escorregada, de repente, o dia que você chegou estressado e naquele dia tu não conseguiu resistir, você foi lá e se masturbou, que era uma coisa que você não queria fazer. Cara, não joga tudo para o alto e não desiste. Continua. Persiste. Porque tudo na nossa vida, para a gente conseguir, a gente precisa persistir. E como eu falei no início do vídeo, que no final ia dar algumas dicas para você identificar se você de fato tem o vício ou não, é o seguinte. Vício é tudo aquilo que te afasta da sua essência e faz com que você foque apenas na obtenção do prazer através daquela prática do que da vida que você levava antes. E isso significa você se afastar dos seus amigos, dos seus familiares, se prejudicar no trabalho, você perder o foco nos seus sonhos, nos seus objetivos de vida. Então, isso é caracterizado um vício. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o vício é considerado uma doença físico-psico-emocional. Então, cara, a gente precisa ficar atento. Não é ter vícios de estimação. Gente, isso pode ser vício para qualquer coisa na vida. Para bebida, para cigarro, seriado. Vício não é uma coisa saudável, né? Quem está dizendo isso? Não sou eu. É a Organização Mundial da Saúde. Então, você precisa ficar atento e precisa o quanto antes se livrar das coisas que você consegue perceber que são vícios na sua vida. Porque existem dois tipos de viciados. Um que é consciente e o outro que não está consciente. O cara está completamente inconsciente do vício que ele tem. Gente, um exemplo disso foi uma DM que eu recebi lá no Instagram. O cara estava me pedindo uma dica de como ele fazia para se masturbar sem se machucar. Porque como ele se masturbava muitas vezes ao dia, ele estava com a glande do pênis ferida. A glande e o prepúcio ali em volta do pênis. Porque, né? A masturbação é isso. É o movimento repentino, né? Subindo e descendo. Então, a pele tem aquele atrito. E é justamente esse atrito na glande que, várias vezes, repetido. E aí tem a força que cada um bota. Enfim, é esse movimento que é a masturbação. E aí ele vem me perguntar, me pediu uma dica de como ele fazia para ele não se machucar. Porque ele se masturbava tantas vezes ao dia que ele estava com a glande toda ferida. Então, é isso. A gente precisa ter um pouco de consciência e perceber. Será que eu sou um viciado consciente? Ou será que eu não estou consciente de um vício que eu tenho? Se você não consegue passar nenhum dia da sua vida sem se masturbar, se todos os dias você precisa disso, se você acorda enquanto você não se masturba, você fica com aquilo na tua cabeça, a parada fica martelando, cara, fica alerta. E assim, existem terapias, existem outras formas de você chegar a esse diagnóstico, caso, né, seja uma coisa que você esteja na dúvida ou seja uma coisa que você precise de ajuda. Que só esses três passos que eu dei aqui nesse vídeo não sejam suficientes para você, você pode procurar um psicólogo, um terapeuta. Existem hoje em dia, terapeutas especializados em vícios. Então, são pessoas que estão prontas e ali são preparadas para te ajudar a vencer qualquer um que seja o seu vício, não só necessariamente em masturbação. E aí, de repente, pode ser que você não seja viciado em masturbação. Você chegou à conclusão que, pô, não sou viciado, mas eu quero diminuir a quantidade de vezes que eu me masturbo, eu não quero mais me masturbar. Essas três dicas vão valer para você também, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo LIVRE, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque às vezes a gente tem uma mentalidade um pouco diferente em relação à liberdade. Liberdade não é fazer tudo aquilo que está disponível para eu fazer. Liberdade é você poder escolher as coisas que você, de fato, quer fazer. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal é todo domingo, terça e quinta, e que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link da Insider e o cupom de desconto T12, que te dá 12% de desconto lá no site da Insider, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!